E aí, ó Aqui, mas essa minha colega é de trás? Essa minha colega é de trás E aí Tchau, tchau. 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 Licenciatura em História. Licenciatura em Letras. Tchau. 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 Abertura 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 Amém. 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 O que me interessa aqui? Isso é uma entrevista a gente entrar, não é? É isso. Entra a entrevista. Entra a entrevista. Entra a entrevista com Lara. O que você está achando dessa nuvem? De preto, de cima. Sim, dá pra mim. Anel. Eu estou descansando. Anel, anel. De plato, está o... É! Esse bebê vai terminar após graduação? Tchau, tchau, tchau. Ou você tem gente aqui? Ou você tem gente aqui? É! Corte! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não é bacana. Não se passa. Não, não. Não, não é bacana. Não, não. Não, não. Eu imagino mais naturalmente, que você estivesse passando por nós. Vai lendo, vindo comida. E eu, e eu?